Meu nome é Maria de Jesus e eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência sobre o que eu vivi dentro do útero. Eu não queria vir, porque eu sabia que estar aqui na vida ia ser muito difícil para mim. Em um determinado momento eu percebi uma movimentação muito grande do lado de fora e logo eu me dei conta que era uma briga entre os meus pais, onde o meu pai agredia a minha mãe. E foi interessante perceber que de dentro do útero, mesmo aquele serzinho tão pequeno, tão frágil, tão indefeso, sentia muita raiva do que estava acontecendo e muita tristeza. E era como se eu me conectasse com a dor da minha mãe naquele momento. E eu me lembro de um pensamento que era, mãe, eu vou salvar você. Era muito forte isso, era uma vontade de sair de lá e salvar a minha mãe. Um outro ponto muito importante foi acessar o momento exato em que a minha irmã gêmea morreu. Eu sou uma gêmea sobrevivente e eu acessei o exato momento em que ela se foi. E o motivo pelo qual isso aconteceu. A minha mãe morava na roça e quando ela acordou de manhã tinha uma cobra dentro do quarto. E ela tomou um susto muito grande e com isso ela teve um sangramento que foi a perda da minha irmã. E foi interessante perceber que desde criança, há muito tempo mesmo, eu tenho pesadelos com cobras. Eu tenho pavor desse animal, eu não podia ver imagens que fossem em qualquer lugar que eu entrava em pânico e eu não entendia por que isso acontecia. E desde que eu acessei esse evento, a minha relação com esse medo mudou. Não é que o medo tenha deixado de existir totalmente ainda, mas eu já consigo me relacionar de uma forma muito saudável com ele. Eu já consigo ver imagens, eu já consigo ver, assistir um filme que tem a uma cobra e o meu corpo já reage a isso de forma totalmente diferente. É muito incrível o que acontece quando a gente descobre a raiz daquele problema. É sensacional. E viver essa experiência dentro do útero foi fundamental para compreender muitos comportamentos presentes na minha vida hoje. É sensacional. É sensacional. É sensacional. É sensacional. É sensacional.